Música 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 Olha aí! Música 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 E o coração não quer me ir para poder ser um diabólico. E acompanhava um partido e caravana cantava. E seu corpo já era duque, duque de rique e voava. Parecia ser de bruxa e gritar nunca. Com sua memória com o disco de tal. Ai, como me duele. Que grandeza, senhora. Que grandeza, senhora. Ai, ai, ai. Levanta os jovens, o grão. Que grandeza, senhora. Uma, who you love. E aí Música Música Música